Música Caso desconfia a EMA civil, usa armas, assalta a comunidade em uma área na Suta, município Lekissá, se irá processo de investigação. Lekissá, comandante-geral Penitelli, comissário-polícia Faustino da Costa, e encontro a avaliação do Serviço União com o comandante município de Sira. Relacionamento com o acontecimento de Sesta Cala, e a grupo desconhecido assalta a comunidade em uma, no hará ou matam, se são um laran, obrigamos a barriga em Lima e a uma laran, bucaquilat a sua entrega para o grupo armado NEM. Comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa, até tem, minha parte, se dá o bele colher, também a causa do Nerasic, e a hela processo de investigação. Bem, já não, mais detalhes, eu vou confirmar o portavoz, tanto mais o comando município. Há, se ele, a, 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 o, o, o processo, vamos, depois, se ele, a, 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 a resposta. O acontecimento nem acontece, mais ou menos, tuco Sanulucalan e a área na suta Aldeia Tirelau, Suku Ulmera, posto administrativo Basartete, município Ligçam. Justiniano Nano, Lepolene de Carvalho, GEMEN. Lepolene de Carvalho, GEMEN.